O Pedro, talvez eu acho que a frase mais forte, ou o momento mais forte do discurso do Ricardo Nunes tenha sido líder maior, né? O líder maior, ele joga isso para o governador Tarcísio de Freitas. Você tem uma percepção de que talvez essa frente ampla que o Ricardo Nunes venceu, essa eleição, talvez seja uma frente ampla a depender dessa construção política até 2026, uma frente ampla de direita até contra o presidente Lula na eleição presidencial de 2026? Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Olha, sem dúvida, porque o MDB é um player fundamental para o projeto do Tarcísio, independente desse projeto ser a reeleição aqui em São Paulo ou a disputa pela presidência da República. Porque não foi só o Tarcísio o grande vencedor, foi uma direita mais moderada, que também esse resultado mostra uma certa limitação da liderança de Jair Bolsonaro. Vamos falar de outras cidades também, mas aqui em São Paulo, o ex-presidente durante o processo eleitoral teve uma postura que foi errática no primeiro momento, chegou a flertar com a candidatura do Pablo Marçal, depois recuou e agora não estava lá nessa festa da vitória do Ricardo Nunes. Foi uma ausência muito sentida. Agora, para o governador Tarcísio, ele já começa a construir a partir de amanhã o arco de alianças que vai ser a sua base, que é um arco que já dá sustentação a ele na Assembleia Legislativa. Então ele precisa do PP, do União Brasil, do próprio Cidadania com o PSDB, aliás, reparei ali a presença de muitos ex-tucanos que foram expulsos do partido durante o processo eleitoral, muitas bandeiras do PSDB, o que indica também que essa relação com o partido continua de alguma forma. Mas Tarcísio, então, já naquele discurso que ele fez também junto ali ao lado do prefeito, mostra que ele tem um projeto que já está muito consolidado aqui em São Paulo, é um projeto partidário e político. No interior, Tarcísio também colecionou muitas vitórias, vitórias que mostram que a estratégia dele de não centralizar a sua estratégia de campanhas num único partido funcionou, porque ele não é alguém que priorizou os republicanos, que é a sua própria legenda, ele não participou de campanhas onde havia bola dividida, e ali ele colheu ali sua principal e sua maior vitória aqui em São Paulo. Então, a presença ali de Gilberto Kassab, bem ao lado ali do prefeito, no centro do palco, mostra também que é uma figura que sai grande dessa eleição, não só pelo resultado em São Paulo, mas pelo resultado no interior, foi o partido que mais elegeu prefeitos no estado de São Paulo, vai ter um papel central no projeto de poder do Tarcísio, e o centrão, o centrão ali está claramente, já está amarrado com o prefeito. E para concluir, eu acho que esse discurso deixou claro que não vai haver uma influência muito grande na gestão do Ricardo Nunes por parte do Bolsonaro e do bolsonarismo. Os bolsonaristas já estão demandando alguns espaços na prefeitura, gostariam de comandar a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Urbana. São pastas que são muito importantes, são vitrines da prefeitura de São Paulo, e que, claro, os outros partidos vão ter também suas próprias demandas. São 12 partidos na coligação, todo mundo vai querer o seu espaço ali. E nada indica que, dentro do PL também, o próprio Jair Bolsonaro vai ser aquele que vai dar a palavra final.